Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra aquelas que estão chegando aqui agora no canal, sejam muito bem-vindas a essa nossa família de designers. Pra aquelas que ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre géis. Géis é aquele pontinho crucial no nosso alongamento, né meninas? Que pode nos ajudar e muito na hora da construção, ou pode nos dificultar completamente. E pode até destruir tudo aquilo que a gente construiu, inclusive o nosso nome como nail designer. É claro que por um resultado lindo, perfeito, maravilhoso e duradouro, vai ser uma série de fatores que vai contar, né? Não é só o gel em si, e isso a gente já falou muito aqui. Pra quem quer ver um vídeo sobre descolamentos e infiltrações, já até tem aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição. Mas então por que eu quero falar sobre gel com vocês? Por conta de dois motivos. O primeiro é que as perguntas que eu mais recebo sempre tem a ver algum desses géis chinesinhos. XZD, geolina, sempre é má, eu posso usar preparadores top e depois vir e construir a unha com gel XZD? Ou má, eu posso dar estruturação da unha, né? Fazer a pré-curvatura, a capa base com gel bom, tipo um gel da avólia. E depois vir e dar um ponto de tensão com o XZD, ou com geolina, ou qualquer um desses géis aí chinesinhos. E o segundo ponto é que a maioria das meninas que vem conversar comigo, que estão frustradas, que não conseguem enxergar um bom resultado, que estão pensando em desistir, sempre estão utilizando algum desses géis. E aí eu tenho certeza que muitas meninas vão parar aqui e vão falar, mas peraí, má, o que importa é a técnica, porque tem várias meninas, vários designers e youtubers até, que mostram fazendo as unhas, mostram fazendo com esses tipos de géis e tem um resultado bacana final. Então, na verdade, o que importa vai ser a sua técnica. Então, meninas, a técnica é sim muito importante e ela leva, consegue levar a gente a resultados fantásticos, mas não é tudo. Por exemplo, se eu chegar para uma maquiadora profissional top, que já faz isso há tempos, e dar tinta guache para ela e falar, maquie aquela modelo com tinta guache, eu tenho certeza que ela vai conseguir. E no final ainda vai ficar aquele resultado que a gente vai ficar chocada, que ela conseguiu maquiar com tinta guache. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, essa maquiagem de guache não vai ter a mesma resistência, durabilidade, nem tão pouco vai fazer bem para a pele, se comparado com uma maquiagem da Dior, certo? Esse mesmo princípio, amores, vai se aplicar aos géis chinesinhos. Eu posso pegar um gel da XZD, vir aqui, construir uma unha, mostrar para vocês, dar tempo de cabine, falar várias coisas e chegar no resultado bom pela minha técnica e experiência como nail designer. Entretanto, isso não vai fazer dele um produto bom. Uma, é um produto que não tem certificação da Anvisa. Nenhum desses géis chinesinhos tem. E isso é muito legal a gente prestar atenção. Na hora da gente comprar o nosso gel, a gente verificar se ele tem uma certificação. Porque isso vai muito além do ser politicamente correta. Mas isso vai te trazer vários respaldos. O primeiro deles é a qualidade do seu trabalho que você vai poder garantir. Se você não sabe qual é o químico que tem dentro do seu gel, como que você pode ter certeza o como ele vai interagir com o químico dos outros produtos que estão vindo antes ou depois deles? Não tem como saber. Não tem nem como saber como que esse químico desse gel pode interagir com detergente, com sabonete, com shampoo, que também são outros químicos. Um dos problemas mais claros sobre isso é Ah, fiz a curvatura, a curvatura ficou linda, o cliente saiu daqui, deu três horas lá me mandando uma foto que a unha estava reta igual um bico de um pato. A gente precisa efetivamente entender, meninas, que essa questão da certificação faz com que a gente não saiba o que está dentro daquele potinho. Aquele gel tem um padrão de construção? Não sei. Se eu comprar um potinho de gel e você comprar o mesmo, vai ser realmente a mesma coisa? Os mesmos tempos de cabine? Eles têm os mesmos compostos e nas mesmas quantidades? Não tem como a gente saber. Não existe um padrão de construção. Não tem como a gente dar conselho aqui pra vocês ou mostrar como fazer, porque isso é um erro. Não tem como a gente dar certeza pra nossa cliente da durabilidade, do tempo de manutenção, da resistência. Aí a gente entra em outro ponto, das meninas falarem Ah, mas eu tô começando agora. Eu não sei se eu quero investir num gel de uma qualidade. Eu vou testar, começar a fazer ainda as unhas das minhas amigas, das minhas conhecidas, pra ver se eu consigo levar isso adiante. Concordo que no começo a gente quer ter um investimento baixo, porque a gente fica insegura sobre o nosso retorno disso depois. Mas é por isso que eu recomendo tanto a gente comprar um potinho só bom pra que a gente possa fazer tudo. Porque, amores, se é difícil pra uma designer que tem experiência já pegar um gel desses e fazer acontecer e dar um resultado bom no final, imagina pra quem tá começando. E é por isso que eu não ensino a utilizar esses gels e não incentivo a compra deles. Aquele barato que sai caro, que você acaba comprando e depois tem que comprar outro pra conseguir efetivamente chegar no resultado que você quer. Isso, quando não muitas meninas desistem pelo caminho porque acham que não consigo, não tenho dom, não levo jeito, mas na verdade não tá utilizando o material certo pra aquilo. E além de influenciar, e muito, no resultado das nossas unhas, também tem a questão da saúde. A saúde da nossa cliente que a gente coloca em risco utilizando o material que a gente sabe lá qual é. A nossa saúde porque a gente também manuseia esse material. E pior, a gente lixa a unha o dia inteiro e inala aquele pó que a gente sabe lá o que é aquele químico o dia inteiro. Então, amores, pense também na sua saúde, na saúde da sua cliente, o que você tá oferecendo. A gente querer buscar uma economia nos nossos gastos é muito legal, mas desde que isso nunca afete a nossa qualidade ali de serviço. Porque é a sua qualidade que vai fazer você ir longe, conquistar cada vez mais clientes, e ser uma Neo Designer de sucesso. Então, eu quis fazer esse vídeo, meninas, pra esclarecer pra vocês o porquê que eu não ensino e nem incentivo a utilização desses géis. E também como uma forma de poder alertar todas as meninas sobre esses riscos, sobre, na verdade, o que que se tratam esses géis. Porque eu sei que muitas meninas ainda acabam comprando enganadas por não entender, por estarem começando e não terem uma boa orientação, assim como aconteceu já comigo, amores. Então, eu espero que eu possa ter orientado e esclarecido a dúvida sobre esses géis pra todas vocês. E se vocês gostaram, já sabe, né, amores? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo todos. E se vocês quiserem ver eu fazendo qualquer outro procedimento aqui, é só deixar pra mim nos comentários como sugestão. É isso, amores. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!